E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje aí, como de praxe, mais um vídeo de atualização de setup Aqui como vocês podem ver, mudou bastante coisa, né? Em comparação com os vídeos anteriores E como sempre, vou estar aqui mostrando pra vocês aqui as atualizações que eu acabei fazendo aqui no meu setup E sempre vem mudando algumas coisas, né? Como vocês sabem, quem tem um computador nunca tá satisfeito com o resultado, né? Sempre quer tá mudando alguma coisa E hoje, vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu acabei fazendo aqui no meu setup, né? E esses vídeos assim que eu faço, geralmente servem de inspiração aí pra você Que tá afim de montar um setup parecido com esse aqui Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Lembrando que todos os produtos que estão aqui nesse vídeo Como teclado, mouse, mousepad, cadeira, monitores, mesa, etc Tudo isso vai tá com o link aí na descrição do vídeo, tá? Pra você comprar, caso você tenha interesse em ter algo que tá aqui no meu setup, tá bom? Lembrando que alguma dessas coisas, elas vão vir lá do AliExpress Então, na data que eu tô lançando esse vídeo, o Remessa Conforme ainda não está valendo, tá? Eu acho que ainda tá no processo ainda pra começar a valer de fato no AliExpress Mas, lembrando que se você comprar hoje ou no momento que você estiver vendo esse vídeo E ainda não estiver valendo o Remessa Conforme Você ainda tem a chance de não ser taxado em 92% É, infelizmente essa é a nova realidade aí Agora a gente vai passar a ser taxado em 92% nas compras da China Especificamente no AliExpress, né? Que foi até agora o único que aceitou isso Mas, enfim, né? Infelizmente é a vida, a gente vai ter que viver com isso É algo triste, mas infelizmente não tem muito o que se fazer Vamos começar aqui com o que eu sempre começo Que é a minha cadeira, tá? Deixa eu puxar ela aqui debaixo pra vocês Aqui embaixo da mesa Essa daqui é a minha cadeira, tá? Essa daqui, pra quem não sabe, é a cadeira da Zinha O modelo Dahlia É uma cadeira que eu venho usando aí há um bom tempo já, tá? Ela já tem aqui mais ou menos uns 6 meses de uso E, cara, ela tá inteira, inteira, inteira Nada a reclamar da cadeira, tá? Claro, ela tá bem suja, né? Eu não sei se dá pra ver pelo vídeo, mas O assento tá um pouco sujo As rodinhas estão bem sujas, tá? Tem que dar uma limpada nela Ela acaba sujando o meu chão Mas, em relação ao conforto da cadeira Ao material em si Tá tudo muito bem Da mesma forma que veio Do mesmo dia que chegou Tá idêntico ao primeiro dia que eu usei, né? Então, cara É uma cadeira que eu acho que vale super a pena, tá? Ela tem um preço um pouco elevado Hoje em dia ela já tá na faixa dos R$2.000 Mas quando ela saiu, ela veio por R$2.500 Mas, assim, cara Eu acho que é um valor que vale muito a pena Pra se pagar nessa cadeira Porque, ao meu ver, é uma cadeira Que traz um conforto absurdo pras costas E, cara, eu gosto bastante dela Realmente É uma cadeira que me fez aqui muito bem Foi uma boa adição aqui pro setup, tá? Sem contar também que ela é bem bonita, né? Vocês podem ver aqui esse design dela aqui Todo forado aqui na parte de trás Ela lembra um pouco a cadeira da Emma Miller Que é a Sale Não sei se vocês conhecem Mas ela foi inspirada no design da Sale, se eu não me engano E é isso, rapaziada Essa aqui é a minha cadeira E gosto bastante dela Passando aqui pro próximo item Vou falar aqui do meu teclado, tá? Esse teclado aqui é o Keychron Q2 Da Keychron Ele foi personalizado aqui com keycaps De uma marca chamada Goblin Tech Keys Foram keycaps que eu fiz personalizadas, tá? Eu consegui fazer esse design aqui Lá no site da marca Vou ver se eu deixo disponível aí pra vocês o link pra compra E esse aqui é o visual do teclado, tá? Aqui em cima eu tô utilizando um cabo Customizado também da Fractal Cables Que enviou pra gente pra fazer um vídeo Servei de recomendação pra vocês, tá? Eu tentei fazer o máximo parecido aqui com a cor do teclado Ficou até que bem semelhante, tá? Em alguns ângulos você consegue ver que a iluminação Faz com que as duas cores fiquem bem semelhantes E eu gosto bastante dele, tá? Bom, como eu falei, é o Keychron Q2 Versão com knob Customizado, tá certo? Bom, falei aqui do teclado Agora a gente vai aqui pro meu mouse, tá? Esse mouse aqui também já apareceu no outro vídeo Esse aqui, pra quem não sabe É um Pulsar X2 Que eu acabei pegando com o meu amigo Default, tá? Default Game, pra quem não conhece O canal dele tá aí na descrição do vídeo Caso você queira ver Faz de vídeo de mouse e tal Periférios, etc E eu acabei pegando esse aqui com ele, tá? E é um mouse que eu gosto bastante Esse aqui é a versão Medium Assim, é um shape que até agora Eu mais senti que me fez bem, tá? É um shape que eu gostei bastante E cara, esse mouse aqui é sensacional, né? Ele é bem bonito Peguei aqui nessa versão branca Pra combinar com o setup E aqui de mousepad também Eu tô utilizando aqui o Tiger Eba Que já apareceu também em outros vídeos aqui É um mousepad que eu gosto bastante Ele é um control meio híbrido Ele tem um glide bem legal E um stop and power bem legal Ele também tá um pouco sujo Eu tenho que limpar ele Mas é um mousepad que eu gosto bastante E sempre faz bem aqui pro setup, né? Ele é bem bonito mesmo Eu gosto bastante aqui da estética desse mousepad E eu acho que ele dá uma... Dá um visual geral aqui pro setup bem legal Bom, olha aqui dos periféricos, né? Falta falar aqui do headset O headset que eu utilizo ainda é O meu Reprex Cloud, tá? Esse aqui é a primeira versão Ele tá aqui nessa cor silver aqui, né? Bem legal Eu tenho esse headset aqui desde 2019 Pra vocês terem noção Então é um headset que tá adorando bastante Já até saiu a parte do corino aqui de cima, né? Eu acabei trocando as earpads Então ele tá basicamente novo, entre as Mas tá um pouco sujo, né? Obviamente, mas é um headset que... É um headset não, né? Que eu uso ele como fone Mas é um fone bem legal, tá? Eu gosto bastante dele O áudio dele é bem legal Ele peca um pouco ali no volume, tá? Ele é um pouco baixo Mas como eu utilizo ele aqui no meu microfone Pra quem não sabe, esse aqui é um PD200X, tá? Da Maono Ele tem aqui uma entrada de áudio aqui na parte de trás Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Aqui não tá focando Foca, foca, foca Ali embaixo, ó Tem uma entrada de áudio ali Pra você colocar o seu headset E aí o áudio dele fica um pouco mais alto Aí fica bem legal de se usar Eu utilizo ele mesmo Ele conectado lá no microfone mesmo E bom, como eu já falei aqui do microfone Bora falar aqui do meu braço articulado Esse braço articulado aqui de microfone É um braço articulado da Ulanzi É um modelo, se eu não me engano, LS24 Já tô utilizando ele aqui há um bom tempo, tá? Ele é bem forte, bem rígido Só que tem um problema Ele é bem barulhento Então, ó É, ele é bem barulhento mesmo E eu tô pensando em trocar Eu já até encomendei outro Tá chegando Em breve eu mostro pra vocês aí Aqui no YouTube, né? Como é que vai ser a questão do novo braço aqui Do microfone Bom, enfim Ele segura aqui meu microfone PD200X da Maono É um microfone bem legal Como eu falei pra vocês Tem aqui o botãozinho pra se mutar e tal Tem aqui o pop filter já encaixado, né? Essa espuminha, na realidade Tem aqui o controle de ganho, etc Bem legal o microfone Ele dá pra utilizar aqui Entrada USB-C nele E também XLR, tá? Ele aceita XLR E ele é um microfone bem legal mesmo O áudio dele é muito bom Passando aqui pros meus monitores, tá? Vou começar aqui pelo da esquerda Que é o meu terciário Eu acho que é assim que se fala Eu não tenho certeza Esse monitor aqui é um monitor da Pichal, tá? Já apareceu aqui no canal Tem review dele Esse aqui é o Centauri CR27 É um monitor 2K Com painel de 165 Hz De taxa de atualização, né? 1 milissegundo IPS Ou seja, é um monitor muito completo É um monitor de 27 polegadas Que eu tô utilizando ele aqui na vertical Justamente porque ele é maior, né? Ele é um monitor maior Vocês já vão entender o porquê Que eu tô utilizando ele aqui na esquerda, né? E também o porquê Que ele tá bem afastado aqui Dos outros dois aqui Mas enfim Esse é um monitor aqui Que eu tô utilizando como terciário Eu uso ele pra, sei lá WhatsApp Colocar às vezes o Discord Mas enfim Ele é função de bem assim Que eu já não tô utilizando mesmo No segundo monitor Eu jogo pra cá Só pra deixar ali mesmo Tá certo? Então ele tem a utilidade dele E acaba sendo um monitor útil pra mim No fim das contas, tá? Mas inclusive É um monitor muito bom Que eu utilizei pra jogar Alguns jogos de modo história Às vezes eu troco Entre esse aqui e esse aqui Pra jogar um jogo mais de história, né? Que eu gosto mais da Que eu quero mais a experiência De ter uma imagem mais nítida Eu acabo utilizando Esse monitor aqui Bom De principal aqui Eu também tô utilizando Um monitor da Pichal Deixa eu tirar o microfone aqui da frente Esse monitor aqui da Pichal É o Pichal Cepheus V Pro 24 polegadas Esse aqui de 24 E esse aqui também Esse é o monitor Meu monitor principal no momento Ele Cara, só porque eu tô gravando Decidem ligar Uma furadeira, cara Mas enfim Monitor de 360 Hz aqui, tá? Não acabei falando pra vocês aqui Mas é um monitor de 360 Hz Ele tem um painel muito legal IPS também 24 polegadas 1080p, né? No caso ele não é 2K Mas é 1080p Mas ele tem uma imagem muito boa Por ser IPS E eu gosto bastante dele aqui Pra jogar jogos competitivos Como CS, Valorant, etc Acaba sendo bem legal pra mim E de secundária Eu tô utilizando meu monitor antigo, tá? Esse aqui é o AOC G2 AOC... É, eu acho que é 24 G2 Se eu não me engano É um monitor também muito top Ele é IPS 144 Hz Cara Sem palavras pra dizer O que esse monitor é Ele é muito bom Realmente Ele é um monitor muito bom É... Utilizei ele como principal aqui Por bastante tempo Eu comprei ele no lançamento Lá em 2020 Se eu não me engano E, cara Valeu super a pena Na realidade eu não comprei, tá? Esse monitor aqui foi dado Pros amigos meus aí Que fizeram uma vaquinha E... Bom Eu uso ele até hoje Então vocês podem ver Que tá inteiro, né? Ele tá bem legal Eu uso ele ainda assim Como secundário Então vale super a pena Aqui pra mim Utilizar ele aqui Na parte de cima, tá? E bom Aqui na parte de cima Eu tô utilizando aqui Uma lightbar Dessa marca aqui Quintes Quintes Eu não sei como é que se pronuncia É uma lightbar Que eu acabei trocando Aquela outra que eu utilizava, né? Ela tem alguns controles aqui na parte de cima Touch no caso Aqui é o botão de ligar e desligar Não sei se vai dar pra ver Pra eu mostrar pra vocês aqui Ó Deixa eu ver se eu vou clicar aqui É, não vou conseguir mostrar Eu acho Mas enfim Acredita em mim Isso aqui é o botão de desligar e desligar É touch Aqui tem outros botões também Botão de mudar a temperatura Botão de mudar o brilho ali E cara É uma lightbar Bem 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 Muito bem construída Ela é bem melhor do que aquela outra que eu utilizava Aquela outra acabou quebrando, tá? Essas lightbars assim Mais baratas Elas servem pra um propósito Assim Elas até que cumprem bem o propósito De iluminar a mesa, né? No caso essa daqui Tá clara aqui, né? Obviamente Mas De noite ela ilumina bem o ambiente aqui E essa aqui não pode ser diferente Mas aquelas mais baratinhas Elas tem um problema de construção Com o tempo elas acabam quebrando Elas começam a ficar piscando Falhando a luz Essa daqui parece ser bem mais Assim Bem construída no caso, né? Ela é toda de metal Não sei se dá pra ver Não vai dar pra ver Mas enfim Ela é bem pesada Então A construção dela é bem melhor do que aquela outra E acabou sendo bem melhor aqui pro setup, né? Além do mais que Ela ilumina basicamente Aqui toda a minha mesa Aqui, né? A parte de baixo Ela é bem forte, claro Tá com a janela aberta aqui, né? Então Tá bem iluminado o setup aqui, né? Dá pra ver aqui Que tá bem estourada aqui A iluminação da minha janela Mas enfim É isso Já falei aqui dos monitores Já falei da lightbar Já falei aqui do meu braço articulado Vou falar da minha mesa, né? Vou deixar o PC por último A minha mesa, rapaziada Provavelmente vocês vão perguntar bastante Minha mesa foi feita Basicamente por mim Como é que eu posso dizer? Eu fiz essa mesa aqui, tá? Rapaziada Eu comprei Esse tampo aqui, tá? Vocês estão vendo esse tampo aqui Eu comprei ele É um tampo de madeira teca Ele tem 2 metros de comprimento Nessa ponta até a outra Ele tem 60 centímetros de profundidade Certo? Tá aqui até aqui E de espessura Ele tem só 2 centímetros Então é um tampo bem até que fino, né? Só que como ele é de madeira teca Ele acaba sendo um tampo maciço Então envergar Ele não enverga de forma nenhuma Ele é bem sólido mesmo Ele é bem rígido É madeira mesmo Então ele não vai envergar com o tempo Justamente porque ele é um tampo maciço E pra segurar ele aqui, né? Eu tô utilizando aqui dois gaveteiros Um do lado esquerdo Do lado direito Que no caso Esse gaveteiro aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse gaveteiro aqui Ele é um gaveteiro falso, tá? Como vocês podem ver Ele imita uma gaveta Mas lá dentro tem outras Tem outras caixas e tal Que eu deixo ali guardado Enfim Ele é um gaveteiro falso Ele imita como se fosse um gaveteiro Com várias gavetas Mas na realidade É um gaveteiro falso E no outro lado Obviamente É um gaveteiro normal, tá? Com as gavetas Que eu geralmente costumo colocar aqui Então tem bastante coisa aqui Bagunçada, tá? Tem caixa aqui também Enfim Coloquei aqui, né? Esse, no caso Esses gaveteiros aqui Eu acabei fazendo Aqui na minha cidade, tá? Não comprei em nenhum lugar Não comprei em loja de mercado livre Não recebi, tá? Eu mesmo mandei fazer Peguei as medidas aqui Que eu encontrei na internet E mandei fazer Então Eles acabaram Ficando com esse resultado aqui Que eu gostei bastante, tá? Você consegue regular ali A altura de baixo Ali do pezinho do Do gaveteiro Então eu consigo basicamente Regular aqui a altura da mesa também, né? Outra coisa que eu também Gosto bastante aqui nessa mesa É essa fita de LED aqui Como vocês podem ver É uma fita de LED bem forte Eu costumo deixá-la aqui Nessa cor ciano Mas é uma fita de LED Que vai de ponta a ponta Na mesa É claro que aqui Tá mais fraco Por conta da luz, né? Vocês podem ver Tá bem iluminado mesmo Mas enfim É uma fita de LED Da marca E-Casa, tá? É uma fita de LED inteligente Então eu posso Simplesmente falar pra Alexa Alexa Troca a cor da fita de LED Pra branco E aí ela vai trocar A cor da fita de LED Alexa Desliga a fita de LED E ela desliga a fita de LED Fita de LED Então por ser uma fita de LED inteligente Eu acabo conseguindo controlar ela aqui Com a Alexa E também pelo meu celular, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Vou pegar meu celular aqui Através desse aplicativo aqui, ó E-Casa, tá? Ela tem um aplicativo próprio Onde eu consigo controlar aqui A minha fita de LED, ó Deixa eu ligar ela aqui pra vocês Ó Ligou lá atrás, tá vendo? E também consigo controlar aqui A cor da mesa Por exemplo, aqui eu vou colocar o ciano Eu não consigo ver direito Onde eu tô clicando Ah, na realidade já tá no ciano Por algum motivo eu não fui Tá, coloquei no azul aqui Foi pro azul Coloquei no rosa Foi pro rosa Vou clicar no rosa aqui Foi pro rosa É, o ciano tá um pouco fraco aqui Ah, agora foi E basicamente é isso, tá? Eu consigo controlar aqui Tudo pelo celular também É, eu acho mais útil Utilizar aqui pela Alexa Eu tô utilizando a minha Alexa Aqui nesse suportezinho Aqui de tomada É, tá bem interessante Deixar ela ali E eu consigo controlar Basicamente pelo celular E pela Alexa, né? Como eu falei Então acaba sendo uma Uma fita inteligente Muito útil pra mim Gosto bastante aqui Do visual que ela traz Aqui pro setup, né? Porque como vocês podem ver Ela é bem forte mesmo Ela tem um brilho bem legal E como eu já mostrei pra vocês, né? Olha o brilho que tá ali na janela, né? Então, ela cumpre bem Com o papel aqui De iluminar aqui a minha mesa No caso a parte de trás da mesa, né? E ela tem esse controlezinho aqui Que eu deixo aqui no canto É, pra funcionar o Wi-Fi, né? Eu ligo ela ali na tomada de baixo E aqui Vocês vão perguntar Provavelmente o que é isso aqui Isso aqui é um controle de ar-condicionado, tá? Que eu também utilizo Pra ligar o ar-condicionado Através da Alexa Outra coisa que eu quero mostrar Pra vocês aqui da mesa É a parte da organização, tá? Vou tirar a minha cadeira aqui da frente A parte da organização aqui Basicamente é essa aqui, tá? Não tem nenhum cabo exposto Tirando aquele cabo ali no canto Que vocês devem ter visto Aquele cabo ali é o cabo do PC, tá? Tá ligado na tomada Mas, olhando de frente assim Não dá pra ver tanta coisa, tá? Porque eu tô utilizando aqui Duas calhas da Sleek Desk Pra preencher aqui, né? A parte de baixo da mesa E também guardar os cabos Na parte de baixo aqui da calha, tá? Deixa eu mostrar aqui A visão aqui de lado É mais ou menos assim Que tá aqui a organização de cabos, tá? Os cabos saem aí do PC E descem aqui pra debaixo da mesa Assim como os cabos dos monitores Os cabos dos monitores aqui, né? Eles descem aqui pra parte de baixo Não tem muito como eu mostrar aqui Mas, enfim Essa daqui É a visão da organização de cabos Aqui do meu setup E, bom Essa aqui é a visão geral da mesa, né? Vocês podem ver aí Ela é uma mesa bem ampla Bem Bonita também, né? Na minha opinião E ela suporta basicamente Tudo o que eu preciso Suporta aqui os monitores e tal Acabei não falando Mas Pra segurar os monitores aqui Eu utilizo esses braços articulados aqui, ó Esses dois braços aqui Esse aqui é um F80N comum, tá? Pra deixar o monitor aqui na vertical mesmo Eu utilizo ele aqui nessa posição Porque como o gaveteiro tá bem aqui na frente Eu não consigo esconder ele aqui pra trás Infelizmente Ele tem que ficar ali naquela posição Mas Tá funcionando e tá Então não tá me atrapalhando Vai continuar ali E aqui atrás Eu utilizo braços articulados Da marca Fixatec Que no caso na realidade é só um, tá? É um braço articulado pra dois monitores É um braço articulado fixo Mas que tem todas as regulagens de inclinação Acaba sendo bem útil aqui Pra deixar os monitores aqui Um em cima do outro, né? Pra quem tá se perguntando Como é que eu fiz pra deixar eles assim em cima É por conta desse braço articulado aqui Da Fixatec Lembrando que o link desses dois braços aqui Vão estar aí na descrição do vídeo Caso você queira comprar Esse aqui é um pouco mais caro que esse Mas ele suporta dois monitores Como vocês estão vendo aqui, né? No vídeo Bom, como eu falei Essa é a visão geral do setup, né? Faltou falar aqui um pouco aqui do meu PC E também nesse outro item Que tá aqui em cima da mesa, né? Que eu acabo deixando aqui É só um item mesmo que eu deixo em cima da mesa No caso é uma dock pra carregamento De iPhone da marca Banks Se você vai dar pra focar aí pra vocês Dessa marca aqui Aqui embaixo você consegue carregar o fonezinho, ó Não sei se vai aparecer Tá carregando, laranjinha ali E aqui em cima você carrega o celular Via MagSafe Só colocar ali em cima Ele já começa a carregar Bem legal, bem interessante E eu gosto bastante de deixar ele aqui em cima da mesa Porque é bem útil, né? É só chegar aqui, sentar e colocar o celular ali pra carregar E bom Vamos falar aqui da minha máquina, né? Do meu PC Que eu demorei tempo pra montar É um PC que me custou bastante dinheiro Mas que ainda assim É o PC que eu gosto bastante Fiquei bem feliz aqui com o resultado Aqui com a estética do meu PC em si E bom, bora lá Aqui na parte de fora do PC Que vocês podem ver O gabinete é um LAN ali O11 Dynamic Mini Versão Redragon Spec, tá? É um gabinete bem legal Eu escolhi essa versão Porque essa versão suporta fontes ATX Então é uma fonte No caso ele suporta versões de fonte grande, né? O outro modelo não suporta fonte grande Só suporta fonte SFX E nesse caso esse aqui já suporta fonte ATX sem problema Ele é bem parecido com o outro Só muda aqui algumas coisas Como os pedrinhos ali Alguma parte da construção interna lá dele Mas quase nada de diferença E de hardware, tá? No caso eu ainda utilizo aqui o meu Ryzen 5 5600 Que eu já uso há um bom tempo No caso eu estou utilizando aqui também 32 GB de memória RAM da XPG A 3600 MHz O watercooler que eu estou utilizando é o LAN ali Galahad com versão das SL120 Desfocou aqui, mas enfim A versão que eu estou utilizando aqui é com as SL120 De placa de vídeo eu estou utilizando aqui A RTX 3070 Vision da Gigabyte Essa belezura aqui de placa de vídeo Ela é bem bonita mesmo Gosto bastante do visual dela aqui Ela deixa o PC bem bonito Vocês estão vendo aqui esses cabos RGB passando Esses cabos RGB também são da LAN ali Se chamam Streamer Plus V2 Eles dão esse efeito legal aqui Tem vários efeitos também de RGB É bem legal, bem interessante desse texto também E de fã aqui eu estou utilizando 9 fãs SL... não, 9 não, é 9? 3, 3... é sim, são 9 Estou utilizando 9 fãs aqui SL120 7 fãs dessas aqui são SL120 V2 E essas duas aqui é a SL120 V1 Então estou utilizando aqui duas controladoras Para controlar essas fãs aqui E basicamente esse é o PC Eu também utilizo uma placa-mãe da MSI B550 Tomahawk É uma placa-mãe bem completa, bem legal Mas enfim, basicamente esse é o PC A configuração dele é essa Eu gastei bastante para ter ele desse jeito aqui Mas eu estou muito feliz com o resultado Gosto bastante do resultado do PC em si E cara, não trocaria nada aqui no momento Não vou trocar nada Porque eu estou bem satisfeito mesmo com o resultado do PC E bom galera Essa aqui é a visão geral do setup, tá? Essa aqui é a visão geral atual do meu setup Estou gostando bastante desse jeito que está aqui Não pretendo trocar nada por enquanto Vou colocar de volta a cadeira aqui no lugar Por enquanto eu estou bem satisfeito mesmo Com a visão geral do setup Com o estilo do setup, claro Como vocês podem ver minha parede é bem vazia Não tem quase nada nela, né? Não tem muita decoração aqui no meu quarto em si Aqui do lado eu tenho só essa prateleirazinha Que eu deixo alguns periféricos, né? Alguns mouse, alguns controles e tal Teclado, etc, algumas caixas Mas no geral não tem tanta decoração assim Então eu pretendo futuramente, claro Trazer aqui algumas coisas Como por exemplo prateleiras Para deixar alguns periféricos Colocar aqui alguns vasos de planta, etc Alguma coisa assim Para preencher o espaço vazio Mas no geral é isso aqui mesmo Estou bem contente com o resultado E o vídeo foi esse, rapaziada Lembrando que se você tiver interesse em comprar Alguma das coisas que apareceram aqui nesse vídeo O link para a compra vai estar aí na descrição do vídeo, tá certo? Então é isso Valeu por ter sido até aqui E até o próximo vídeo Fui!